Fala galera, Vitorio Gameplay já trazendo mais um vídeo de Hill Club Racing 2 e pessoal nesse vídeo vamos juntar moedas aqui com o bug de dunas na praia né então sem enrolação vamos aqui cara que eu tô precisando né e nesse e nesses vídeos aqui de bug de dunas que eu tô juntando moedas essa skin, essa pintura que eu tenho dele cara combina demais cara com a praia além de ser tipo assim tem um peixe ali na pontinha do tipo como se fosse a bandeira né então fica muito legal, eu gostei demais dessa pintura e também valeu muito a pena pelo preço né porque eu não tinha nenhuma outra pintura pro bug de dunas eu só tinha a tradicional né dessa vez eu tô agora com a com outra com outra né então vamos nessa e comenta aqui embaixo se você também junta moedas que nem eu pelo menos aproveita eu tô aproveitando também o baúzinho do baú né o baú azul que também dá bastante moedas se você chegar muito longe então vale muito a pena então vamos continuar aqui juntando moedas com o bug de dunas que eu adoro eu quero fazer esse vídeo sabe por que? porque eu junto bastante moedas e eu tô muito perto de chegar a 2 milhões e 500 mil né então quando eu chegar eu vou ver se eu gasto 1 milhão e meio no super carro tá que pelos cálculos que eu vi lá rapidinho é 1 milhão e pouco pra colocar o super carro no máximo agora né mas antes tava carinho ainda mas agora pra mim só tá faltando 1 milhão e pouco eita caramba travou aqui travei consegui travar o bug de dunas aqui não, 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 não vamos sair daqui né vai, 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 vai vai acelera mais, beleza Vamos nessa Ok Vamos ver, eu quero pelo menos Chegar pelo menos Pelo menos, eu quero chegar pelo menos É... No nível, no baú nível 10 Cara, eu vou tentar chegar Eu não sei, talvez eu passe do meu recorde Aqui de... De troféus, né Troféus não, é pontuação, né Tô com... Eu vou tá o que? Com 4 mil na praia? Não sei, vamos descobrir O meu baúzinho tá nível 3 Eu quero pelo menos chegar no nível 10 Será que eu consigo? Eu não sei Vai depender aí se eu não bater, né Se eu não me dar mal Vamos lá Nível... Comenta aqui embaixo até que nível você chegou aqui Né... No... Na praia, beleza? Eu tô... Curioso Comenta aí, se inscreve no canal e deixa o like, tá Pra eu trazer mais vídeos aí De Rio Climber Racing 2 E o canal... É... Eu não sei se chegou a 1.500 inscritos Mas tá faltando o que? Eu acho que 8 São 8 inscritos aí pra chegar Ou 8 ou 7, eu não sei Então vai se inscrevendo aí Que se o canal chegar logo agora Eu vou trazer a live de 1.500 inscritos no sábado Sábado agora, dia... Hoje é dia 20 Sábado dia 26 Dia 26 Dia 26 vai ter live de Rio Climber Racing 2 Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? É que eu tô gravando esse vídeo ainda no domingo Pra sair vídeo Pra eu descobrir assim Pra eu trazer vídeo na segunda de 6 horas certinho Eu tenho que gravar no domingo Porque depois eu chego tarde da escola Segunda-feira eu tenho 10 aulas E eu chego de... 6 horas E de 6 horas o vídeo posta... O vídeo é pra estar no YouTube Então eu vou fazer isso aqui Eu vou gravar um dia antes Só na segunda-feira Eu vou gravar no domingo E... Pra sair vídeo no canal, beleza? No caso do domingo eu tenho que gravar uns dois, né? O de domingo e o de segunda Vamos lá Nível 5 Vamos ver se eu consigo chegar Pelo menos no nível 10 Ó, a gasolina tá acabando Isso não é bom Nível 6 Beleza Opa Comenta também qual nível que você chegou Qual foi o nível máximo que você chegou na praia Que eu também... Seria interessante, beleza? Manda aí Caramba, olha Tô bem perto Nível... Nível 7 Uou Beleza Pega mais moedas Sobe Uou, quase ia caindo ali, hein? Se eu tivesse caído ali Eu acho que eu ia tomar bastante dano Ou tomar bastante dano, não é? Ia ficar feio pro meu lado Pra sair de lá Beleza Beleza, vamos nessa Nível 7 Acelera, acelera Uou Mais uma gasolina que eu também tô precisando, né? Eu tô com esses pneus de neve Porque eu acho que eles ajudam aqui também na areia Eu não sei se deveriam colocar também um pneu de areia Seria interessante, né? Uma nova peça É isso, cara Que tá faltando, sei lá No Reclame 2 Se eles colocassem novas peças Seria muito interessante Se viessem uma atualização aí com novas peças Comenta aqui embaixo que seria muito interessante, hein? Essa é uma das dicas aí que eu tô dando aqui pro jogo Eita, travou Eita, travou Seria muito interessante Se tivesse novas peças Não Só consegui até o nível 7 Ah, dislike Caramba Quase, velho Não, dislike não É pra dar like, né? Bom Então vamos jogar aqui no diário Para Caramba Eu não sabia que eu Quase ia conseguindo, tá? Quase eu ia conseguindo Olha aqui no diário Beleza Vai, vai Opa Problema, cara Eu acho que foi a gasolina ali, cara Porque a gasolina Eu fiquei muito nervoso com a gasolina Que a gasolina tava acabando muito rápido E é isso mesmo Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ah, vamos aqui no semanal também Semanal é interessante Vai, 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 vai 400 metros Caramba, tá um pouco longe, hein? Acho que vai dar Hum Vai Acelera Sim, pessoal Eu vou mostrar umas pinturas novas Que eu desbloqueei No game aqui No decorrer do tempo Eu não mostrei uma pra vocês Que eu ganhei em vídeo também Foi a do super carro Eu me esqueci E eu ganhei também Um visual novo do Do esportivo Olha só que top Eu consegui Desbloqueei agora Muito top também Eu até vou deixar E eu também ganhei Uma do super carro novo Foi essa aqui, ó Uma rosa Muito bacana Mas eu gosto mais da azul Ou da vermelha Eu vou botar a vermelha Que a vermelha é interessante também Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aquele like Lembrando Eu tô gravando esse vídeo ainda no domingo Então Por isso que o desafio aqui Do O evento, né Do Jeep vs Bites Ainda está aqui Mas Se vocês Pra sair vídeo certo De 6 horas na segunda Eu tenho que gravar no domingo Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aqui embaixo Valeu